Eu admiro muito o seu caráter, a sua determinação em fazer justiça. Você pode me pedir qualquer coisa que eu farei tudo pra te ajudar, Augusto. Aliás, onde é que está o documento sobre aquela ocorrência que você quer que eu investigue? Tá aqui. É mais um caso sem solução, Maramores. Sobre o assassinato do padre Ambrósio. Um padre? Ué, mas quem queria assassinar um sacerdote por quê? É, isso nos deixa muito perdidos e intrigados também, porque era um homem muito bom, piedoso, todo mundo gostava dele. E a gente não consegue descobrir uma motivação pra esse crime horrível. Incessante. Alô? Ah, você está aí, eu não esperava que você atendesse. Não é, Marta, se não esperava falar comigo, por que ligou, então? É, na verdade eu liguei, porque eu achei que você estaria trabalhando, foi isso que eu quis dizer, não é? Não foi por isso que você ficou no Rio? Ou existe algum outro motivo pra você não ter voltado ainda? Não, você acertou. Eu estou trabalhando aqui, é exatamente isso que eu estou fazendo agora. E se você não se importar, eu gostaria de ter essa conversa depois. Agora eu estou muito ocupado. Eu ligo, tá bem? Não, não. Eu odeio ficar aflita esperando um telefonema que você provavelmente não vai dar. Ontem foi assim, não é? Pode deixar, eu mesma ligo mais tarde. Marta, ontem foi um dia bem cheio. Quando eu terminar aqui eu ligo pra vocês, tá bem? É, ontem foi um dia cheio, é mesmo. Por que, Augusto? E o que você realmente está fazendo no seu quarto agora? Você pode me dizer? Eu estou cansada de respostas evasivas. Seja claro comigo, por favor. Marta, eu já respondi a sua pergunta. Eu gostaria que a nossa conversa não se estendesse. Eu estou muito ocupado agora. Não, eu estou muito ocupado agora e eu não posso ficar falando com você. Eu tenho uma pessoa aqui trabalhando comigo que não pode ficar esperando indefinidamente. Uma pessoa? Uma pessoa quem? Hein? O que eu saiba, você não ia receber pessoa nenhuma aí no seu quarto. Augusto, eu quero saber quem é essa pessoa. Eu exijo que você me diga. Mais tarde. E não ligue de volta. Deixa que eu ligo. Esposa? Não. Mas age como se fosse. Onde é que nós estamos? Uma pessoa. Ah! Uma pessoa no quarto. E ele fala isso com aquela calma. Deus do céu, mas quando alguém fala, uma pessoa, boa coisa, não é. Por que não diz logo, uma mulher? Deus do céu, impressionante. Até Augusto. Será possível que todos os homens na face da terra são o mesmo canalha sempre? Bastou eu virar as costas. Mas isso não vai ficar assim. Mas não vai ficar assim mesmo. Isaura! Isaura! Deixa eu ouvir o Estêvão. Agora! Nesse minuto. O que foi? Você nunca me deixa entrar assim no quarto sem tentar me segurar um pouquinho? Entrar junto comigo? O que aconteceu? Eu estive pensando hoje o dia inteiro. Ai, meu amor. Não pensa mais não, vai. Pensar te deixa com uma ruguinha aqui na testa. Cadê meu último beijo? Eu preciso te dizer uma coisa. Ai, Rodrigo, o que foi? Estou começando a ficar assustada. Você lembrou de alguma coisa? É isso? Alguma coisa grave? Não, não. É o contrário. Eu ia justamente esperar recuperar a minha memória. Mas eu já estou perdendo as esperanças de que isso aconteça. Por isso que o assunto é sério. Vai ser um risco. Para mim e para você. Eu nem sei se eu tenho direito de te pedir isso. Ai, pelo amor de Deus. Rodrigo, fala logo. O que é? O que é que eu estou passando aqui? É um salto no escuro, de olhos vendados. A gente não sabe onde vai dar. Lívia. Você quer casar comigo? Lívia.